Olá, crianças, tudo bem? Hoje a prof. vai pedir para vocês abrirem o livro 2, lá em Geografia, na página 226 e vamos acompanhar a explicação da prof., tá? Pessoal, o nosso tema da aula hoje é ambiente rural, ou seja, o campo. As pessoas moram no campo para plantar, colher, cuidar dos animais e é de lá que vem toda a nossa alimentação. As propriedades como sítio, fazendas e chakras, elas são responsáveis pela plantação e a chegada dos alimentos até a nossa casa. As pessoas que moram no campo têm uma vida totalmente diferente da vida das pessoas que moram na cidade. Porém, existem lugares ainda no campo que não têm a infraestrutura adequada. O que é isso, prof? Infraestrutura é a falta de uma rede elétrica, ou seja, luz na casa, água potável, saneamento básico, a gente já trabalhou isso em sala, hein, galera? Que é a rede esgoto. Por falta dessa infraestrutura, as pessoas do campo acabam se mudando para a cidade, aonde acontece o êxodo rural. Pessoal, devemos olhar com muito carinho para as pessoas que ali moram, as pessoas que preferem morar num ambiente rural, no campo, plantando e colhendo. Por quê? Porque é de lá que vem toda a nossa alimentação. Agora, a prof vai mostrar para vocês e explicar a atividade do livro na página... Deixa a prof dar uma relembrada aqui, 229, que a prof, vocês sabem que às vezes dá uma esquecida, né? Então, lá na página 229, vocês vão ter a seguinte atividade. Vamos ver se a prof consegue achar aqui, lá lá, achei. Muito bem. Essa atividade aqui, vocês vão fazer uma atividade hoje dessa aula. Essa atividade, vocês vão escrever os nomes das propriedades que existem no ambiente rural e escrever a importância de cada uma delas. Um beijo para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo para cada um de vocês.